O corpo da empregada doméstica Juliana Silva, que morreu após 10 dias internada no HUT, depois de levar um tiro durante uma briga de cunhados, foi velado sob forte comoção de parentes, amigos e vizinhos na residência de sua família no bairro São Pedro, na Zona Sul de Terezina. O repórter Tiago Mello traz mais informações. O velório ocorreu na casa da mãe de Juliana, na rua Pedro II, bairro São Pedro, Zona Sul de Terezina. Às nove e meia da manhã, o corpo foi levado ao cemitério do bairro Santa Maria da Codipe. Juliana levou um tiro na cabeça durante a discussão entre os cunhados Felipe Holanda e Daniel Flaubert. Ela passou 10 dias internada. A morte foi confirmada na última segunda-feira. A demora para a liberação do corpo se deu em função da opção da família em fazer a doação dos órgãos. Juliana era casada e deixa duas filhas. As meninas de 3 e 10 anos de idade ficarão aos cuidados de uma tia materna.